Não dá para acreditar que você pega a estrada sem revisar o carro. Se nesse momento você está balançando a cabeça em sinal de positivo, trata de abandonar este hábito. Antes de viajar, é fundamental perder um tempinho checando o íntese do veículo. Alguns precisam ser revistos por um mecânico dentro das revisões periódicas, como freio e suspensão, por exemplo. Mas você pode evitar muitos problemas dando uma passadinha antes na oficina. Nesse período de fim de ano, as automecânicas e oficinas têm recebido uma grande demanda de pessoas à procura dos trabalhos dos mecânicos. Algumas pessoas que vão pegar a estrada e vão fazer uma viagem longa, é muito importante passar na automecânica para poder saber como está o óleo do motor e algumas peças essenciais do veículo. O que você deve revisar antes de pegar a estrada? Preste atenção agora nas dicas e orientações do mecânico Francelildo Baile. É importante que você procure uma oficina, uma oficina que tenha um profissional qualificado, que possa fazer uma revisão no seu carro. É importante olhar, checar a parte de motor, que é trocar correias dentadas, verificar óleo de motor, filtro, checar a parte também de suspensão, é importante fazer alinhamento, balanceamento, checar os freios, a parte de sinalização, farol, lanterna, pisca, questão de luz de freio também, que é importante também, que evita um acidente também. Então é isso aí, tem que fazer uma check-up geral no seu carro antes de fazer uma viagem para que você não seja pego de surpresa durante o seu percurso da sua viagem. Esta é uma revisão preventiva, né? Preventiva, para prevenir mesmo. Entendeu? Porque a revisão corretiva é aquela que já chega com o carro já sem problema mesmo. Entendeu? Então é bom você fazer essa revisão para que você possa evitar um acidente na sua viagem, fazer uma viagem aí com tranquilidade, sem ter nenhum transtorno. Verificar também a questão de palheta, de limpador de para-brisa também, que às vezes você seja pego de surpresa também na chuva, na viagem também, vai precisar e não está ok. Agora um item essencial também no motor, além de todas as outras peças, a bateria. Muitas das vezes o camarada está com a bateria fraca e vai arrear a bateria no meio do trajeto. Isso é que fica meio frustrado com o motorista. Também, também. Isso é importante também. Você passar num local especializado em uma elétrica, uma autoelétrica especializada em bateria, que faça o teste da bateria também. Porque a bateria também lhe dá um transtorno bem problemático durante o seu percurso da sua viagem. Agora, o motorista tem que levar o carro assim, quantos meses na mecânica? Existe um prazo assim? É. Um ano, como é que é? Não, o prazo é o seguinte, a revisão do carro é feita de acordo com o fabricante. Mas o recomendado certo é de 10 em 10 mil quilômetros ou 6 meses. Entendeu? Até porque, tipo, troca de óleo, por exemplo. O óleo a gente troca de 7, 10 mil, depende do tipo de óleo que você usa. Mas ele vence também, ele tem um prazo de validade. Então, com 6 meses ele vence. Então, por isso que é importante você estar fazendo a revisão do seu carro de 10 em 10 mil quilômetros ou então de 6 em 6 meses. Everaldo Macedo Santos irá realizar uma viagem longa. Por isso, já procurou a oficina para realizar uma revisão. Com certeza, uma segurança. Principalmente para a família. Eu gosto muito de sair com a família. Ando com muita gente idosa. Então, a preocupação evita. Eu sempre me preocupo com a manutenção do veículo. E para quem ainda não procurou a oficina que está pensando em pegar a estrada, qual o recado que o senhor deixa? Pega a oficina que evita muitos problemas. Evita ficar na estrada, anda com segurança, você anda confiante. E a oficina do Faça aqui é bem recomendável. Professor Hildo, e qual o recado que você deixa para as pessoas que vão pegar a estrada já nesse final de ano? Então, Roberto, é importante. Eu quero deixar um recado que você possa ter uma viagem aí tranquila. Depois de ser feita a revisão do seu carro, que você possa ter uma virada de ano boa. E que possa fazer uma viagem tranquila. E que você dirija com segurança também, não faça ultrapassagem perigosa. Outra coisa que eu deixo recado também é que não ingerir bebida alcoólica. Entendeu? Para que você não possa colocar a sua vida em risco e a vida da sua família também. Entendeu? E que boa viagem para vocês e um feliz 2018.